Aaaaaaaaaaaah Cara, deixa eu botar uma musicinha aqui pra gente bem gostosinha de ouvir, tipo... Como vocês já viram, estamos vlogados no TFT Hoje vai ser lauzinho não, hoje vai ser TFT É muito maneiro esse jogo mano, na moral mesmo CONCIENTE! E aí galera, salve, salve O que eu to pensando hoje? A gente vai jogar Se eu não ficar top 4 no mínimo, cada partida, se eu ficar em quinto, tá ligado? Vou doar 5 ou 10 subs pra minha própria stream, tá ligado? Aleatórios aí pra vocês do chat Mac, curtiram? Que milagre de querer você por aqui, pode criar também, sumidinho mesmo Cara, vou começar com um blitão aqui, fé com fé Um blitão de ré-curve-bou, bagulho doido Opa, foi mal, Zed peidou Aonde que não atrapalha aqui? Caralho! A gente tem um Brawlerzão, que é um porradeiro robô Robô é o único blitz Então a gente vai pegar outro Brawler, que é um Warwickzão aqui, ó Já Brawler com Brawler da Dor Brawler Dor Brawler é 300 HP pra cada um, rapaziada Já tamo tanque, bagulho doido, vambora Vamos meter um wildzinho aqui, ó Dois wildzão, já comba Warwick Cune dali todo mundo da floresta Ataca mais rápido, super suave Caraca, ta vindo item pra porra Pô, Lulu acho roubada, hein E se eu pegar uma Luluzinha, só pra deixar, tipo, aleatório no game mesmo? Cara, eu não quero equipar ainda não, não quero equipar ainda não Não tem nenhum level 2, não tem nenhum item Mas eu ainda acho que eu ganho um porradeiro com os caras Nossa conta tá mega Tá bugada, gente Lulu tá bugada não, gente, já consertaram Ah, eu perdi porque o desgraçado tem dois level 2 E um dos level 2 tem dois itens Um item e meio, na real Suave, ele ganha um early game Tranquilinho, não tem problema Sabe por que não tem problema, rapaziada? Perder no early É mech pra você pegar o item que você quer Ali na primeira, tá ligado? Vou ter outro wild aqui Ai, mano, negócio é level 2 Negócio é level 2, pô, pau no cura essa área, hein Que que cês acham? Pô, Blitão Pô, é pau no cura essa área mesmo Vai com o pé Tranquilinho, hein Caraca, Luluzinho Ai, Lulu tá bugada onde? Lulu tava bugada Mas aí que acertaram Caraca, ainda ali tá rumpando Ainda ali tá rumpando Deixa a Lulu, tá não, deixa a Lulu Ai, tá suave 2x1 Blitão tá como? Soldando moca Caralho, 124 Que que foi isso? Eu não entendi esse game aí da Juqueira Vai vendo Vai vendo, vai vendo Só vai entendendo de pouco em pouco É tranquilo aí, mano É tipo, auto-explicativo, tá ligado? Tem muita gente que gosta de tipo Ficar juntando dinheiro pra caralho, tá ligado? É uma boa estratégia, mas eu não curto não Eu sou mais um maníaco 2 de game mesmo Porém, não tá vindo nada de bom pra gente Não sabe explicar? Óbvio que eu não sei explicar O jogo que saiu tem 3 dias Ninguém sabe jogar essa porra Faz canhão pra Nida Botar a Nida de hiper carry? Pô, eu queria pegar ela no nível 2, no mínimo, mano Imagina, bota vários itens nela Ela fica lá pra sempre nível 1 Toda cagada Vou vender Zed é o segundo melhor boneco, Juqueira Pra tu, né? Pro jogo não é não, cara Ai, caralho O Aruiki comeu agora Boa Pô, eu acho que eu vou meter um Ó, e tem um blitão nível 2 aqui, não é não? E os aqui vão me dar um negócio em área Não, não, eu vou pegar outro chest QDD desse Pra fazer um hiper carry Eu gosto de fazer uma compa, rapaziada Tipo assim, os tankzão na frente, tá ligado? Um Darius, Moria Kaiser Um bagulho assim, Garen E um hiper carry Tipo um Dravenzão atrás, tá ligado? Ah, é foda dizer não, né? Se eu tirar a Nida, eu perco o bagulho do Alde Mas com fé pra ela Fé pro bagulho do Alde Fé pra todo mundo Guinsoo Cês tão ligaram que a Guinsoo foi nerfada, né? Era 4% por hit, agora é 3 Cês ainda falam, Guinsoo? Caralho, varão, tabelando Ah, tá Caralho, ela só chegou Ela recuperou vida pra caralho Por que que ela recuperou vida? Que isso? Achei que que é isso Ah, é o maníaco lá que botou 2 itens no Pyke Botou uma redenção, o cara nem morre Vou upar Vou botar mais um Esse mais um vai ser o quê? Acho que tá suave isso aqui, né? Ah, deixa eu botar isso aqui no Varus Isso aqui com isso aqui dá o quê mesmo? Boa noite, Flávio Eu sou professor de matemática da 8 séries Me recordo muito bem o que essa sua boquinha fazia Ah, achei que era um bagulho na moral Tá, vota o static no Varus então Sim, depois você vende ele Uh, e dali? Cara, acho que não é derrubadão Só mais um Blitz aí, rapaziada Então vamos bufar esse Varus aí Fé com fé 4 level 2 Suave Cara, eu só quero uns itenzinhos maneiros, mano O que que a gente precisa? O Blitão tem um Recurve Ball ali Eu queria um negócio em área Eu gosto de fazer um bagulho mais pra time Tipo uma Solari, uma Redenção Aquele bagulho da taxinha em área Isso aí com isso dá o quê? O Blitão já é bom, hein? Se eu pegar o Blitão nível 2 eu vou equipar ele com isso Isso aí é bom porque ele como? Ele puxa, fica no X1 lá com o cara Dá um porradão E se pá que esse cara perde uma estrela Se ele perder uma estrela ele vira papel Perder uma estrela, tipo, perder um nível, rapaziada Eu vou botar o Blitão, foda-se 3 tanques, mais um ADC, mais Aurélio Sol Você gosta desse? Eu nunca fiz uma compa de Aurélio Sol Caralho, o Varão meteu uns... Quê? Caraca, foi 600 de dano O Varão não andou maneiro Mas é muito Demon Demônio... Eu vou pegar tudo que se for Não, compa de Demon é uma merda, né? Eu vou tirar essa Evelyn daqui Fica pra ela, não quero Tem duas, mas eu não quero Porque a Morgana é Demon e Sócery Cara, se eu pegar uma área nível 2 Um caçadinho nível 2 A compa fica muito pica, rapaziada Porém, eu não vou trocar agora Porque... Tá tudo nível 1 Porque se eu pegar O Buff do Sócery Com uma Luluzinha De Ataque Speed É... É um tipo tão da hora Ah, esse garenzão de Ludens aqui Vai machucar, hein? Vai machucar, na moral Da moda não Olha lá Graças a Deus, não pegou em ninguém Acertaram tem canos O Blitz é horrível Tá bom É que ele tá nível 1 Caralho, o Varão fez O Varão comeu, o Varão comeu, rapaziada Pô, mano, eu acho que eu vou começar a gastar um dinheirinho aqui, hein, rapaziada Vou gastar dinheiro pra upar aqui Dá pra botar mais um Esse mais um vai ser que aí Demon só Você pega aqui um Demonzinho, ó Tranquilinho Sua Caralho Caralho, olha lá, o Varão do cara Quem que puxou o Varão do cara? Pelo amor de Deus O Blitão é roubado O que que é bom aqui? Dá palpite, dá palpite Que eu nem lembro, nem quero lembrar Só vou pegar qualquer um e for isso O Blitão, pode crer, Blitão nível 2, caralho Tá no meu Blitz Caralho, Atroxzão nível 2 Por que eu troco? Pô, não era pra botar ele em Frontline, não Ah, tem um caçadinho Tirana, mano, no meu Atrox Mas tá tancando, tá suave Tá tranquilo, tá tranquilo Tira a liga, tá louco Que dali, que dá o A mágica da comp Ó, outra lidarizinha aqui Hum, isso daqui é Wild, hein Cara, só preciso de uma área, brulei Porque se eu pegar uma área, eu vou botar o S Rega E se eu botar esses dois, vai ser 4 Wild 4 Wild é Wild pra todo mundo Eu botei Wild e Demon Ai, tem que matar aquele Luciano ali, viado Caralho, aquele Luciano Isso, tá, acho que não é ruim não, tá? Ah, uah Uou, encasada na Ashe, boa Blitão, uou Serviram esse combo do Blitão no Atrox? Tá maluco, tá maluco Isso daqui é uma compa de assassino, mano Então como? Vou botar uns tankzão aqui no cantinho, tá ligado? Tá muito suave, rapaziada Uou, Mania Gatron O que que eu tenho que tá faltando? Pô, não vou botar uma BT no Blitz Isso daqui faz BT É Outro bagulho desse? Caraca Se eu fizer dois itens desse E o Blitz puxar e o bagulho procar O cara perde dois níveis? Pô, nunca fiz aí não, mano Deve ser bom, mano Muito obrigado pelos subs aí, rapaziada Eu agradeço alguns na moral É que eu tô focado aqui, tá ligado? Porque eu não quero perder Perder não Dar dez subs toda partida não Então pelo menos eu tenho que ganhar alguns Mas quem sabe se eu vou ficar em quinto já Eu dei Caetão Uh, caralho Barão Que isso, tem uma Morgana na front line Não, 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 tá tudo errado Tá tudo errado Uh Cucu Atristana no nível 2 Blitão Cara, olha esse Blitão de BF, mano Quem que botou? Ah, é A gente já comprou aquele Blitz Já veio de BF Pô, esse cara Pô, esse garenzão tá ignorando dano mágico, hein? Mas não interessa, não interessa Vai ter sub não, hein? Poxa, o gatão tá roubado, hein, gente? Me dá pra encaixar ele na comp, brother Mas é hard Tipo, o Varus tá fazendo muita coisa Mas ele tá nível 2 e com item, tá ligado? Imagina um Dravenzão na posição do Varus Não, 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 não Eu me expressei muito mal Muito mal Muita gente não entendeu Vai bad É tipo assim, um Draven ali no lugar do Varus, velho Mas eu tô te respeitando o Varus, né? Vai bad Vou retirar o que eu disse, cara Caraca, eu tô com 68 Só vi agora E vou ficar com mais agora Pô, vou gastar muito dinheiro Vou upar Pra ter mais um espaço E botar Eu vou upar pra ter mais um espaço E botar esse... E se enxogar, acabou Então, e primeiro, rapaziada? Mini chuva de Pogchip no chat O jogo não acabou ainda não Pô, essa Morganinha daqui, ó De BF, Sword Não Vamos botar uma Sword Da Flavine no botão Ouuu A Trox não conseguiu, tá? Varão Feche Esse Varão tá mandando muito, rapaziada Vou pegar esse A Trox Troca as Morgana Não, eu vou girar Tá com 30 de vida esse vagabundo que ganhou da gente Tá mec, tá mec Alguém vai eliminar ele, tá suave Depois você vai lidar com ele, não Mano, tô com muito dinheiro Deixa eu gastar Alguém vai ter que sofrer A Troxão Crepatura Varão Obrigado Obrigado Pelo seu serviço Mas agora é hora do training Hehehehe Vai, Drevenzão Mostra porque que eu te botei, cara Uuuh, deixa ele girar um Um machado Vem Vem Nossa senhora Drevenzão Me mostra porque que eu te botei Cara, o que que esse Shogar tá fazendo fora do nido? Quem que não falou que o Shogar tava fora, bro? É isso que tava faltando Querem BT, gente? Já é, já é Vou meter uma BT então Aqui eu tenho que, pera Eu tenho que fazer uma formação melhor, bro Pra todo mundo ganhar ataque speed Pronto, todo mundo bota o britão Porque o britão tem esse item Então todo mundo vai ganhar 20% de ataque speed Que daria? Só botar aqui Só botar aqui Ah, bota o guiço na nida Não, 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 não Ou bota Ganhamos no top 1 Ou seja, nossa compa evoluiu pra caralho Ele tá compa de pirata? Tá mesmo? Ih, vagabundo É meu Ganhei um goldzinho Lulu Tá fazendo nada, Lulu Tudo nível 2 Ó o britão Ó quem britão puxou Que mince é esse? Ai, é horda essa puta Showgatão! Nossa, showgatão Nossa, olha o Drevinzão Pua, deve ter tomado de muito Que isso, mano Que isso, que isso Que isso Porra, esse veiga Porra, esse... Que isso Que isso Para de dar mince Para de dar mince Vai! Caralho, Drevinzão Ai, meu Deus do céu Esse Kenny é roubado Acho que é o Earth, hein É o Earth Se a Morgana não tá fazendo... A Morgana não tá fazendo coisa, mano Eu vou deixar a Catarina aqui assim Olha o quanto de dinheiro eu tô, velho Pelo amor de Deus Deixa eu gastar Eu não tô se apelando, né Pode ter Pronto, pronto, pronto Era... Era só fazer isso Haha Eu preciso de mais um espaço mesmo, mano Se eu pegar mais um espaço Eu boto essa Catarina, tá ligado? Não perco nada na comp E adiciono o Imperial Se o Drevinzão pegar o buff do Imperial Boa, Drevinzão Caralho É um beijo É um beijo É um beijo Que que eu pego? Cara, ninguém pegou Ninguém pegou Achei que nego já ia pegar Por isso que eu como Nem tava com... Que isso? Vou pegar essa Catarina daqui, ó O que aconteceu? Ai, não, não, não Eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado Eu queria botar só mais um, cara Que que veio? Que que o próprio jogo botou Outro Warwick Outro Warwick Na moral É aquela Copa de Wardle Filha da puta A Trox não conseguiu Utar Puta merda O V engardei O cara do meu Drevin O V engardei O cara do meu Drevin Agora eu vou ganhar esse filha da puta Eu vou ganhar esse filha da puta Próximo round Vou gastar meu dinheiro todo Foda-se Morganazinha Nice, Morganazinha nível 2 Show de boleba Tira esse Warwick, pelo amor de Deus Se jogar Bagulho doido O que que mais falta? Será que esse aço Não, não, não A Catarina tá dando o buff de Imperial Ainda ele tá fazendo nada, hein? Esse Warwick daqui Não tá fazendo nada Caraca, tamo arregaçando Tamo arregaçando O Drevinzão tá intocável Ó o Drevinzão, o Drevinzão Aí sim, hein Eu só vou tirar todo mundo da reta Porque como? Ele dá dano em área Já não vou dar sub Fé com fé Tamo top 3 É E dali Mano, peguei o Tamer ali, rapaziada Porque o Tamer encaixa na compra de Imperial Tá ligado? Só falta mais um Imperial Se eu pegar mais um Imperial Se eu pegar mais um Imperial, cabulho Coé, Spikezão daqui Parece que é um Spike Pode ser Spike pra me escaralhar, hein? Ou não Vai nada, vai nada Mano, o Drevinzão tá dando muito dano Caralho, que que foi isso? Esse Aurélio... Catarina, minha filha Cara, o Yasu Ele tá com a espátula, gente E se eu... Se eu pegar outra espátula Eu ganho o Yasu de graça Pega esse Veiga, filha da puta Já foca esse Veiga Miss, Miss, Miss Foca esse Veiga Ah, não vai tomar no culo Boa Drevinzão Swain e o Totomay Morrei igual bosta Drevinzão Caralho, esse Q Ele tá escaralhando tudo, bro Atroxão Não dá O cara tá com 75 de vida, rapaziada Ah, tava tudo torto Tava tudo torto a comp, cara Pau no Curicidarius, tá ligado? Vai ficar aqui escaralhado mesmo É porque o Bleach tá... Ataxpeed pra todo mundo que tá em volta Então, né? Agora a comp tá bem melhor Pô, Inter no show Inter no show Pô, é Frontline, né? É Mec botar aí pra ele mesmo Marrom Tem uns caras mesmo no maluco Uh! Ua! Que coisa daqui? Tem jogo, rapaziada Tem jogo Não tem espátula! Ah, o jogo me odeia, cara O jogo me odeia, gente Não tem espátula, mano Se tivesse uma espátula Eu ganharia o Yasu de graça Se eu ganhasse graça Eu ganho o Blazemaster Se eu ganho o Blazemaster Com o Imperial Num Draven nível 2 Full Build Puff! Tá ligado? Ah, essa Horda Eu comprei aí de novo, rapaziada Lucienzão tomou o Ikanen Clicou O problema é esse O problema é esse Esse Kenen aí Bom, vamos puxar Caralho! É isso É isso Esse cara deu o top 1, tá, gente? Eu tenho que tirar o Blitão, mano Não, mas o Blitão tá fazendo um bom papel também, brother Ó, o Blitão Puxou o Ken Tá, saco, saco, saco Bom, copo já Casando o Pyke Ai Nossa Nossa Boa, Dario Não tá mais inútil, vagabundo Tira a Morgana Não, a Morgana é Demon Eu posso tirar um Demon na real, gente Qual o outro Demon? Morgana Ele é Demon Eu posso tirar a Morgana Ou o Atrox E botar quem? Caralho, o Ikanenzão pronto A compa tá melhor agora, gente Olha o Yas Olha o Yas Pega a visão do Yas O que que ele é roubado? Ele ganha o maior shieldzão Tanca pra caralho Nível 1 Boa, o Tremendo tá muito forte Tapa Imperial E Blade Master Caralho, brother Tamo ganhando tudo Eu e o top 1, rapaziada O cara que tem a compa de Yordle Opa, full tudo? Tá, 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 tá Boa 1 de jogar, cara Boa 1 de jogar Yas tá atacando ainda Furacão no Yas Caralho, Katarina Bateu pra caralho Cadê meu Draven? Meu Deus Cadê meu Draven? Perdi Suave Suave Isso aqui foi o segundo que colocaram Cô? Laur americana Meca Tchau Tchau E aí Tchau